Meu nome é Ricardo, sou animador cultural, hoje estou lotado no CEP 198 na Prainha, em Caxias. Estou passando aqui para declarar o meu apoio à galera da Chapa 1, do CEP Central, para núcleos regionais. Estive por mais de 10 anos na direção do CEP Central, também na direção do núcleo de Caxias, onde trilhamos importantes batalhas em função da animação cultural, tivemos importantes conquistas, como a PEC da animação, conquistas no cunho de aposentadoria, repasse para o INSS, garantia de direitos e licenças, reajuste também, que a animação estava há muito tempo, ficou muito tempo sem o direito também a reajuste. Muitas conquistas, e sempre muito bom poder lembrar que quando a gente olhava nas trincheiras, nós estávamos ao lado de pessoas, companheiros valorosos, esses que hoje compõem também, mais uma vez, a Chapa 1 e se entregam aí na luta pela construção e condução do nosso sindicato. O momento agora é um momento importante também, de muitos desafios, a animação cultural passa mais uma vez por um momento difícil, de ameaças, e agora o momento não é de bravatas, nem de ninguém dizer quem luta mais, quem faz mais, quem faz menos, o momento agora é de memória, de resgatar as pessoas que estiveram ao nosso lado, sempre, e de mais uma vez conduzir o nosso trabalho, a nossa luta, a nossa batalha, em função não só da animação cultural, de toda a categoria, mas fundamentalmente com um olhar especial para a animação cultural, e eu tenho confiança política, acredito que essa galera da Chapa 1 tem toda a condição de nos representar. Um grande abraço, Chapa 1, CEP Central, Núcleos e Regionais.